Corujinha Vlog Eu vou falar uma coisa que você vai concordar comigo, cara Se você não concorda com o autônomo hoje, cara Se ele quiser comprar um caminhão, ele tem muito pouco benefício Tem Em financiamento Eu lembro que teve um tempo que Nesse tempo eu nem tinha carteira Não tinha nem habilitação E meu pai, ele sempre teve medo de comprar caminhão Ele tinha aquela F4000 que você viu lá E ele tinha receio de comprar caminhão Com medo que eu abandonasse a escola Saísse logo pra Curtisse, como ele disse, com caminhão E fosse pra estrada, né Acho que a esperança dele ainda era Era me ver em outro ramo, em outra área E eu lembro que a gente foi olhar um Atron Na Mercedes No tempo era 170 mil Novo zero Puta caminhão, hein, cara É, um 23, 24 E hoje mesmo eu tava olhando Eu vi já de 200 mil No chassi Quer dizer, acho que é de 2013 Acho que foi o último, né, que saiu O Atron, é o 23, 24, né Foi de 14 Mas acho que no tempo que a gente olhou era 2013 De lá pra cá, quantos anos já se passaram, né Sim O cara já usou, valorizou, né Valorizou, o cara ganhou E naquele tempo era Sem entrada Ia financiar sem entrada O cara era adulando Adulando pra ele comprar e ele não comprou Seu pai não quis na época A gente foi olhar e tudo Mas acho que ele Depois ele falou, né O rapaz já teve a oportunidade de comprar E eu tinha medo que você fosse pra estrada logo E não comprei Mas naquele tempo ainda tinha uns Uns incentivos que você falou, né Era sem entrada O juros era Era baixo Tinha um tal pro caminhoneiro Que ninguém escuta mais falar Não, pro caminhoneiro acho que nem existe mais Acho que acabou, né Acabou de existir Hoje você vai comprar um caminhão Ou você tem que cair na mão de financeiro aí Que Eu juro alto, né Numa BV da vida aí Que vai te enforcar num juros Altíssimo Vai pagar dois Você dá esse caminhão E não paga, né, cara Com o serviço de hoje Com o frete de hoje Com as condições de hoje Não paga, não Hoje pra mim Eu acho que Pra mim sair do meu 2008 Tinha que sair no mínimo Com um caminhão 2014 ou 15 No máximo É Pra ficar no mesmo ano Pra ficar No meio ali Que dá um pulo Pra um zero Do ano 2021 Não tem como Hoje é muito puxado Tem que dar dois pulos, né Acho que já quem tá no 2015 Aí já tem que dar um pulo Já pra um 2021 Já tá no meio Mais do que meio que a minha andada Já, né Porque de uma vez É Eu acho Eu tô achando arriscado Vender hoje Pra ir pra um Porque se eu vender o meu Pra me dar entrada no zero Eu vou pegar o que eu já tenho E aplicar ali E eu tô vendo Que não tá me dando Um retorno suficiente E se o banco vier tomar Ele vai levar o que eu já tinha É E o que eu gastei E perdeu, né É assim que acontece O cara vai ficar De a pé, né Rapaz E pode ser também Que abaixe o preço do caminhão, né Aí o cara vai lá Paga não sei quanto No caminhão Abaixou o preço E aí Aí o cara vai falar Putz, grila Gastei não sei quanto Você vai pagar 250 mil No caminhão hoje Daqui um ano Você vender ele por 140 130 Desvalorizar, né O meu medo hoje Do caminhão usado De ele baixar É porque o trabalho Não tá tendo O trabalho que A gente tinha, né E eu acho que muita gente Pode sair do ramo E quando muita gente Decide sair Tem mais oferta, né Pra vender Sim E quanto mais vender Eu acho que o preço A tendência é cair, né Olha, Deus te ouça, viu Porque se continuar Desse jeito aí Você vende caro Mas você vai pagar caro também Tem muita gente Querendo vender Porque não tá dando conta Mais de trabalhar, né Exatamente Aí o cara começa A entrar no desespero Começa a baixar o preço E assim vai Você percebe? Você anuncia um caminhão hoje Você anuncia um caminhão hoje Vou te dar um exemplo do meu Vai Vou lá Vou anunciar por 120 mil Um exemplo Você pode ver as propostas Que vêm Ninguém, tipo, chega Ó, você quer 115 mil À vista Não Tipo, o cara Você vai perguntar Não, você não aceita Um carro de passeio Quer botar alguma coisa É Eu tenho um periquito aqui Valioso Aqui com gaiola e tudo É, vai oferecendo o que ele tem Mas nunca vem com dinheiro, cara Não tem O povo tá sem o O capital, né É Aí você vai falar Eu vou financiar Se você for numa financeira A financeira segue a regra Da tabela FIP, né Então, tipo Tem aqueles ajustes Todo ano É, mas assim Tipo, ela não vai financiar Um caminhão que na tabela FIP é 150 Ela vai financiar, tipo O valor de 250, por exemplo Aí você vai o seguro O seguro, tipo Ele vai pagar o que vale O caminhão na FIP Né O que eu tava observando também É isso do seguro Então Os caminhões subiam E na FIP não subiu O que tá Não subiu É tipo, se você perder um caminhão Hoje, que nem um Bob Votar 250 mil Que o caba lá pede Hoje na FIP Ele deve tá o que? Uns 150? Por aí 150? O cara vai receber 150 Hoje não é mais vantagem, não O cara O cara tem que pedir a Deus Pra não roubar, né Porque ele vai perder muito, né Vai perder Porque o dinheiro que ele vai receber Ele não vai comprar outro, mano Não compra, não compra outro Meu caminhão mesmo Se roubar Eu vou receber 97 mil Que a FIP dele hoje Como é que compra outro, mano Ah, não Aí ele vai ter que financiar Fazer o que? Ou então comprar o inferior, né Ou quem O que você tinha, né Tem um amigo nosso Eu, Fabiano Ele tá vendendo dele 91 Um Volkswagen 91 Que ele fala ozinho redondo ainda, sabe Eu sei qual é 100 mil 100 mil Vai andar 10 anos pra trás aí Ou mais Vai perder É, vai perder O negócio tá tão bagunçado Que até nisso o cara tá Tem que torcer pra não roubar Pra não acontecer nada Pra não bater Antigamente a galera Tossia pra pagar a FIP, né Que já era vantagem, né Se pagar a FIP Eu tô ganhando aqui A FIP era maior Era maior do que o preço De venda, né É, quando eu anunciei O caminhão Eu anunciei por 75 Ele valia 86 na tabela Então Eu lembro que eu fiz um seguro De uma época aí Depois eu não paguei mais Meio falta de condição Eu deixava até a chave No contato na rua Pra ver se alguém Levava embora É, não levava nada Não levava A galera torcia pra pagar a FIP É, mas Hoje tá ao contrário Hoje tá ao contrário A gente tem que tomar cuidado Pra roubar Todo mundo dado, né Teve um amigo nosso Teve o UG, né O caminhão roubado esses dias Um 2480 2014 ou 2015 Se não me engano Caminhão que hoje vale 280, 270 mil A tabela FIP é 220 Muita diferença, né É Mas apesar pelo valor ainda ser alto Com 220 mil Ele consegue ainda Fazer alguma Fazer alguma coisa Mas mesmo assim Como tá caro Tudo caro E ainda vai ter dificuldade, né Agora o seguro que eu pago Ele já trabalha diferente Ele repõe o bem No começo eu achei estranho Mas agora ficou melhor então Eu achei É Ele repõe o bem No começo o cara Não paga a FIP Que a maioria Todo mundo acha que preferia Pegar o dinheiro, né Sim O valor da FIP Se virar depois E essa não Ela repõe o bem Eu acho que hoje Tá mais vantagem Tá mais vantagem Ela tem que repor um bem Equivalente ao que eu tinha É que a gente tem Um pessoal que trabalha assim também A Copersag mesmo Trabalha assim Se seu caminhão for roubado Bater, pegar fogo É coisa E eu acho que antes Era mais vantagem pra ela Repor o bem Porque comprava mais barato também Do que pagar a FIP É, exatamente Aí deu essa reviravolta Mas você tem esse seguro Faz tempo já? Daquela época Ou você fez agora? Eu tenho acho que uns Três anos já Ah, então Dois anos por aí Então foi vantagem então Não, acho que tem uns três já Foi vantagem Porque Se Deus o livre, né Cara, aconteceu alguma coisa Eu hoje prefiro Que reponham bem É Às condições Às condições que tá Eu acho que às vezes Não vem um caminhão mais Bem cuidado, né Que nem você cuida do seu E tudo, mas É melhor ter É equivalente ainda, né É, o valor do patrimônio Vai ser o mesmo, né Pelo menos, né É, vai ser o mesmo É que agora Dá até pra você pegar Um 250 agora Em Corujinha Um 280 Rapaz, eu tenho dois Eu tenho Uns sonhos ainda Que eu tenho que passar Por eles ainda É mesmo, cara Tenho que passar Num 16, 20 ainda Nem que seja pouco tempo Um ano ou dois Rapaz, você vai sentir Uma diferença grande, hein, cara Eu tenho que passar É mesmo, cara Tenho que passar Eu acho que é Pra lá, pra gente Acho que é cultura também, né O povo fala do Nordeste ali Antigamente era Nordeste ninguém gosta De Vox nem nada É 16, 20 É 16, 20 É uma cultura, né É E eu tenho que passar De um ano É, o pessoal fala 16, 20 eletrônico É bom, né É o eletrônico Eu quero o último 2011 Acho que é o último Já 2011, né 2007 pra cá Acho que já Os eletrônicos Mas o 2011 É o mais famoso É o top É os últimos que saíram Já saiu tudo É 100% Esse disco até postou Nessas páginas No Instagram Um Um Bob Dando no último De lá E o Rapaz Sumiu 16, 20 Veio a febre do rato Pra andar Porque o 16, 20 Pra mim Chapadão É só ele, né Agora pra subir Eu já acho ele mais fraco Aí o 250 Já ganha, né Pra subir, cara É O 250 Pra mim Pra subir Ele já ganha Ele sobe mais do que o 16, 20 O 16, 20 É bom no Chapadão Ele não tem quem me pegue, não E esse 220 Sobe mais do que o 250 Por incrível que pareça Eu já andei em um 24, 220 Ele sobe mais do que o 250 É bomba, né Bomba É bomba Ele só não é muito bom Assim pra andar Porque ele é O giro dele é muito curto Ele é muito curtinho Mas pra subir Ele só é bom Agora você botar pra subir O 250 O big look Às vezes com 20 mil quilos Você tinha que baixar a marcha Até umas horas mesmo Pra ele subir Mas Esse 220 Eu já andei Eu já viajei em um Eu gosto dele também Agora a gente já tem um Esse meu é 23 Aí tem um outro O 24, 220 Que é do meu avô, né Tá até bom estar trabalhando Ele já é um 24, 220 Com a bomba Não Não a bomba original dele Mas a bomba do 310 Eu já ouvi falar mesmo Que dá pra botar, né Rapaz do céu A bomba maior, né Eu também tinha empregado Aquela época nele lá Rapaz Não tinha caminhão Pra andar junto com ele não, viu Eu ia botar 24, 28 300 Qualquer um Que não andava junto, não Outro caminhão Que eu poderia ter ainda Nessa época de hoje Ainda era um 24, 220 Eu acho que ele saiu até 2011, né O último E ele é de bomba É um caminhão simples Não é eletrônico E tem ano também É meu sonho, viu Comprar um 24, 220 2011 Eu tenho vontade também É uns caminhões que eu Quero ter umas passagens ainda É O 16, 20, 250 O 220 também O 24, 220 Isso é um meio desconfortável, né Mas eu fiz a gabine Lá na mágica A semileito É, semileito Aí deu uma melhorada Deu uma É, agora dá pra dormir mais Ah, deu uma clareada, né Deu uma clareada já O pessoal veio fazer Ia na porta de casa Eu acho que ele O 220 Ainda é menor do que o Ford, né Ele é original A gabine original Não tem aquele O 220 Eu acho que ele ainda é menor É menor do que o Ford, né Mas ele é muito em cima O painel ali, né O 220 tem aquele capuzão Ali no meio Ali e tal Mas é bom, cara É bom É uns caminhãozinhos que eu indico Ainda pra quem tá começando Apesar que quando eu fui comprar O 250 Eu queria mesmo comprar O 24, 28 Da Ford É o que eu mesmo queria comprar Mas na época Eu só tinha uma Uma carta de crédito De 100 mil E o cara queria 120 mil no caminhão No demarque Ele não tinha mais um real Pra dar pro cara E nem tinha nem nada Pra oferecer pro cara também Mas se eu tivesse Eu não tinha pegado 250 Eu tinha pegado o 28 Geralmente quem tem 100 Os cabos facilita 20, né 15, 10 Dependendo do lugar, né Rapaz, os caminhos do cara Que é zero, cara É Assim Zero assim Modo de falar, né Era bom demais Ele não baixava o preço, não Ele segurava ali É Você vê que Há três anos atrás Era 125 mil Um caminhão desse daí 2009 2010 Que era no caminhão dele Paga o valor disso hoje Pra você ver Não compra mais não O do meu pai no tempo A gente pagou 110 É um Bob 2010 110 mil Pra você ver a diferença que tá, né Aí seu pai viaja também ou não? Viaja Viaja Começou depois de mim, né Por causa de mim também Foi mesmo Agora tá rodando tudo aí Tá Hoje ele viaja Depois que ele parou de comprar melão E fazer o serviço dele Sim Aí eu já tava viajando, né É tanto que hoje ele disse Que começou por causa de mim Entrou por causa de mim Olha só Você que deu exemplo Ele entrou no caminhão Por causa de você Depois que E por que você entrou no caminhão? O que que Acho que já veio de Família, né Meu avô era Meus tios Meus primos Meus primos primeiros Os primos da minha mãe Já é segundo, né Acho que já vem da Muito tempo, né E ainda se arrumou Um sogro do caminhoneiro Agora, hein Agora o bicho pegou Agora o bicho pegou Aí não tem como não Foi só enraizando, né Vai passando Mas você sempre teve vontade De ir ser caminhão Desde moleque Teve um tempo que eu Quis sair, né Eu digo, rapaz Eu vou tentar fazer outra coisa Porque o povo Sempre falava Caminhão tá ruim Na verdade Sempre teve ruim, né Toda vida o pessoal reclamou, né Desde pequeno que eu escuto Mas eu acho que hoje tá pior Hoje tá pior